O Voivra deve ou não seguir como técnico do Fortaleza? A resposta para isso na verdade foi dada pelo Yuri, do Razão Tregulou, quando ele disse deixamos esta questão para o final do ano. Está correto, quando os dirigentes têm que fazer um balanço das atividades, do desempenho e também dos resultados do técnico e da equipe, para determinar se ele pode e deve ou não seguir. É no comando do Banco de Reservas do Leão. O que você torcedor tem que entender é o seguinte, é ter que parar no Fortaleza com essa coisa de agradecimento. Mesmo sendo o Voivra um técnico importantíssimo para a história do Fortaleza, está tudo pago, gente. Hoje ele tem mercado em inúmeras outras equipes aqui do futebol do Brasil, graças ao trabalho dele, mas também graças ao Fortaleza. E o Fortaleza é maior do que qualquer profissional, maior do que qualquer técnico, qualquer dirigente, qualquer jogador. E há um projeto em curso no Fortaleza, muito importante, que não pode ser sonegado, boicotado pela comissão técnica, com comportamento como aquele que teve contra a juventude. Vai ter equipes pela frente como Havaí, Curitiba, Goiás, América, vai jogar com medo também dessas equipes?